Aqui nós temos botões florais, ali nós temos maçãs, então imagine o prejuízo que esse formigueiro não causou apenas em uma noite, a quantidade de botões florais que ele cortou, a quantidade de maçã que ele jogou no chão e outro fato que é o mais importante, olhem aqui, a planta está tentando se recuperar, então aquela energia que a plantaria usar para produção, ela vai tentar emitir um novo broto agora. Então aqui nós temos uma imagem clara da necessidade de um controle e do conhecimento de formigas cortadeiras, cultura de algodão. Acompanhe essa linha de plantio, só aqui nós temos essa planta que foi cortada, essa aqui que foi cortada e temos maçãs no chão, essa aqui que foi cortada, ponteiro e maçãs no chão, essa aqui também cortada, cortou maçãs no chão, botões florais. Olha essa linha, a formiga veio cortando essa linha praticamente inteira, mais uma planta que a formiga cortou. A formiga tentou jogar no chão, não conseguiu, olhem aqui do lado, essa planta aqui, a formiga derrubou o ponteiro. Olhem esse botão floral também, olha o prejuízo.